E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui só uma curiosidade, certo? É bom vocês saberem, um aluno meu perguntou, eu até respondi para ele que nem eu sabia, daí eu acabei descobrindo junto com ele, e por coincidência mais uns dois alunos perguntaram nesse curso. Então eu vou estar respondendo para todo mundo aqui, já fica até no curso aqui do básico de estrada 2, beleza? Então está aqui, no 3D, quando você seleciona um aparelho aqui no 3D, certo? Você percebe que ele está selecionado para você mexer, certo? E às vezes acontece de não estar. Por que que às vezes você consegue mexer por aqui, ou seja, o que você faz aqui dentro, altera a seleção no 3D, e às vezes não. Se o 3D está ou não está logado, entendeu? Por exemplo, aqui, está vendo o user? Está logado no meu user. Então tudo o que eu fizer na mesa, no usuário Xuxa, ele vai copiar no 3D. Se eu pegar e colocar o 3D no administrador, ele continua funcionando, o 3D continua existindo, porém, quando eu chamo os aparelhos, ele ainda liga tudo, mas ele não seleciona, está vendo? Porque não está vinculado à minha sessão. Então, essa é a diferença, tá? Então, normalmente, quando você liga o 3D pela primeira vez, ele já vincula a sessão. Mas quando você tem vários 3D, vários shows na sua mesa, às vezes pode acontecer de não estar na sua sessão. Então é só você logar aqui, ó, no seu usuário. E você vai voltar a ter aqui o sistema de o que você selecionar, selecionando 3D também, beleza? É bem simples, o vídeo de hoje foi bem fácil, beleza? Só dar um descanso para vocês aí nos estudos. Mais uma curiosidade. Valeu, galera, até a próxima.